Eduardo Riedel, governador, assinou ontem um contrato para a construção de 190 casas populares em Campo Grande e também em Viema. Ele estava ao lado de Jader Filho, que é ministro das cidades, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Importantíssimo para o Estado, para dar acesso a pessoas que têm necessidade. Nós temos déficit de moradia no Estado, estamos em crescimento, demandando cada vez mais. E essa união, essa parceria entre o Estado de Mato Grosso do Sul, o Governo Federal, com todas as equipes envolvidas, resultou nesse momento de agora, que foi a assinatura dessas 194 casas e muito mais por vir aí, pelo que nós estamos construindo no Estado e aqui no Governo Federal. Bom, pessoal, para mais informações, acesse diarodigital.com.br e diarodigital.com.br.